Música Mandarei um anjo a tua frente Pra que te oriente Guarde o coração Ele não te deixará sozinho Te abrirá caminho E teus pés jamais vacilarão Ouve a sua voz, dá-lhe atenção Pede a sua ajuda e proteção Meu nome Ele traz Mensageiro lá dos céus Feliz tu serás Seguindo os passos seus Oh 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 Que te vem de mim Mostra aos homens, eis o Deus ternura Que os mal escura Foi para salvar que ao mundo vim Faz o bem e serve sem cessar Estarei contigo a te animar O amor te dirá como podes tu ser dom Na terra serás dos céus um anjo bom Oh, 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 oh Anjos do Senhor, cantai no vai, adeus